Vamos acordando, vamos acordando, viu? Ô, Iêga acorda feio, né? Tudo bom, estranho. Olha, gente, sorria. Não sorria. Bom dia. E o que tá acontecendo mesmo aqui, Paulo, é? Eu quero ver se vai me dar pensão. Eita. Eu disse a noite todinha, Paulo, faço, vá pra outra cama. Mas não, fica aqui encangadinho. Fica encangado com essa boca quente, me sobe. Tô em noite, não sou, cara. Eu sou uma mulher de números. Eu não quero saber de homem, eu já disse. Vou tomar um banho. Só acorda daquele jeito. Isso aqui foi pasta de ontem ainda. Ressecou, hein? E o batom das mulheres tudo engrenhado aqui na barba. Olha, que não saiu. E eu tomei banho, viu? Situação. O que é? O que é? O que foi? O que foi? Gente, olha pra essa minha seguidora aqui como arrasa na dança. Olha. Olha pra isso. Tão boa que o celular quebrou. Vou deixar o Instagram dela pra vocês verem, tá? Gente, meus seguidores aqui, entendeu? Que vieram aqui me ver, entendeu? Tava contando a história deles pra mim. E o quanto esses jovens aqui são trabalhadores, eu faço questão de divulgar a empresa deles aqui em Mossoró, cadê? Saúde, beleza. Beleza a gente que já tem, né? Saúde, beleza. Saúde, beleza, entendeu? O que vocês fazem no Saúde? A gente trabalha com produto natural pra auxiliar no emagrecimento, né? Reinaldo. Chama a Reinaldo que a gente ajuda. 30 dias deixando magrinho. É, 30 dias a gente consegue deixar mesmo. Então assim, são meus seguidores, não é propaganda para. Então, independente de eu ver esse povo bombar aqui, porque são jovens empreendedores, eu vou deixar aqui pra vocês. Mandou um beijo pra Roberto Suyane. Mandou agora. Beijo pra Roberto Suyane. Obrigado. Não existe não, viu, meu povo? A Thaís é aquele tipo de pessoa, gente, que ela veio ontem com a mesma roupa, a mesma calcinha, mijada. E digo mais a vocês, ela tá indo pra Natal junto com a gente, com a mesma roupa. Com a mesma calcinha, lavei a calcinha. Minha, você não tem prudência não, hein? Como se fosse a primeira vez no Ordejo. Tá rolando uma paixão interna. Gente, Tiago e Thaís tá ficando. Ah, se fosse. Eita. Colega, bota o Simone Simara nessa televisão, que daqui a pouco sai o clipe regime fechado. Matando todo mundo de inveja, porque eu tô no clipe fazendo participação maravilhosa. E pode, pode, quem não pode, se sacode. Menino, não é que ele botou mesmo? Eita, minhas colegas maravilhosas. Saudade dessas pestes. Todo mundo com a mão pra cima. Choradinha. A torrada, rapaz, Reinaldo. Eita, tá amassando o pau, Reinaldo. Tá amassando o pau. Tá amassando o pau. Reinaldo, é sério, porra. Eita, Paulo chamando nome, nunca vi, olha. Coisa muito, parece que Madalha não ensinou. Mamãe, bota o cinto, porque se a senhora cai daí e quebra uma costela, acabou esse show. Entendeu? A senhora é meu tesouro, meu ganha-pão. Depois que eu descobri a senhora, eu não quero mais trabalhar. Eu gosto muito de milho, mas tô até com medo de comer esse milho. Tem uma rolinha aqui dentro. Depois daquele milho de mamãe. Entendeu? Tô até vendo se ele realmente não ama pra você que gosta. Chegamos, hein? E não parece mais um saco de arroz, todo balançado. Oi, meu amor, tudo bom. Tão simpática. Vamos entrar na nossa grande van. Sabe que é o quê? Pra levar galinha, hein? Olha ele, gente. Olha ele, lindo e maravilhoso. Não, querido, aí já é outra história. Ô, Paulo, vem cá. Se os dentes é amarelado assim mesmo, você passa... Não, ele tá, mas eu já provideci um clareamento, a lei, cê. É impressão minha ou suas orelhas estão um pouco maiores do que o normal? Não, não estão. Eu não entendo por que, Paulo, anda com esse anel. Eu acho que é o boné. O Paulo anda com esse anel, mas continua ganhando o salário mínimo. Pra mostrar que eu sou graduado na segunda. Mas e aí, Paulo? O faculdade hoje em dia não leva nada a ninguém. Quem já sabe, ele é graduado. Reinaldo tá nessa posição, entendeu? Tenho medo de você cair daí, Reinaldinho. Sente no chão, Reinaldo. Olha, você vai se imprensar ainda. Reinaldo, não vai caber aí, Reinaldo. Eu achei que ele emagreceu, cara. Emagreceu o quê? E outra coisa, ele é feliz assim, Paulo. Ele é feliz assim. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Outra coisa. Ele não vai passar dos 40 anos, ele já aceitou. Fazer o quê? O caixão, porque você não recebeu. O caixão branco de gente virgem. Ele aceita, ele não aceita, não. O dia todinho tá exando comigo, Paulo. É o Paulo que tá exando, é? Mentira dele. O Paulo só tem a cara de soga-monga. É com ele. Olha, esse ato na vela mexicana. Você tá com seta ruim do lado. Você tá com seta ruim pro meu lado desde a semana passada. Não tô, não, Reinaldo. Eita, é baixaria. Você pode ver isso também com ele, viu? Fico com fruta com a mão. Mas, Paulo, dizer que gordo emagreceu, não é elogio, não. Entendeu? Porque é o que eles mais escutam. Mas o povo sabe que é mentira. Ele emagreceu. Falando isso, Thaís e Teixeira ficou onde? A do lado do Cariri pulou na vó. A minha gente parece Rezinha, mas ela tá desde ontem com o mesmo vestido. Pela calcinha, né? Veio pra Natal com a gente. Era pra ela ter ido embora pra o Ceará, né? Pra ele tá maçalado do que o Chá. Ela já tem a fama de ser bosa, pois, sabe? Aquela mulher não tomou banho, não. O quê? Aquela mulher não tomou banho, não. Não tomou banho, não? Não. Foi mesmo. Foi. Foi. Tô uma cueca na mão. Não tomou banho. Não, minha filha. Não faz da hora. Tomei. Tomou? Tomei sim. Ué, Carfei, não tomou, não tomou. Eu não vi não, você tomando banho não. Eu não vi não. Me tira só. Olha, irmão. Eu tava passando queimando os brecos. Ah, foi, 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 foi. Ah, já. Vem ontem, né? Quem? Eu? Sim, eu. Ah, tá isso. Não dizia, hein, coelho. Isso mesmo. Mãe, aquela mulher é um veado. Não esquece de ir mais um palco. Você barulha? Bote. Ai, demina. Mamãe, tá perdendo a essência. Tá perdendo faz tempo. Mamãe, cê tá perdendo a essência, mãe. Paulo disse ele aqui que cê parece com teletambis. Toma. Deu uma pessoa aqui, disse. Toma. 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 Teletambis é você, Renato. Eu sou a grossura. Teletambis é essa grossura. Ô, amigo, mas você não é bonito não mesmo, Paulo. Eu sou bonito. Ela é nada, amigo. Quem você acha mais bonito? Eu ou Paulo? Ai, Renato, botando os dois no mesmo balanço, você quebra. Mentira. Mentira. A gente acha que beleza é uma coisa tão relativa. Tem gente que tem, tem gente que não tem. Não tem, né? No caso, vocês não têm. Ai, olha Paulo. Aí vocês têm outros atributos. Entendeu? Eu tenho inteligência. Não, tá aí. Eu tenho elegância. Eu tenho finesse. É finesse. Cheguei. Natal do meu agrado. Cadê os mares? Cadê o Papai Noel? Cadê todo mundo dessa minha... Ah, não. E o mato pessoal que tá aí embaixo. Sabe uma pessoa que eu acho bem feia da turma? Que eu acho feia, feia da turma? Quem? Vai morrer, né? Paulo. Não, Paulo, ele supera as turmas de todo o Brasil. Mas da nossa turma, eu acho que Calum Pablo mastiga com a cara. Encontrei Calum Pablo. Foi um dia desse. Encontrei Calum Pablo. O menino sai de manhã pra escola com a cara amassada. Meu Deus do céu. Só tinha olho, né? Menino era olho e cabelo. Aí o povo tá achando que não vai ter Big Brother mais não, meu amor. Vai ter Big Brother sempre. Até eliminar todos. E vai sair o rei. E vai ter... Bora ver? Bora ver. Bora ver. Bora ver. O povo me ama aí. O povo me ama. Sai rica. Você chato. Aí vai ter prêmio e tudo, viu? O povo disse que achou bacharia, Thaís, mijando. Eu achei também, gente. Mas vocês não mijam não, é? É. O povo também é cheio de... De cunguim, cunguim. É, mesmo. Todo mundo mija, cara e peida. É só pular o snap. Aí o povo tá achando que não vai ter Big Brother mais não, meu amor. Vai ter Big Brother sempre. Até eliminar todos. E vai sair o rei. E vai ter... Bora ver. Bora ver. Bora ver. Bora ver. O povo me ama aí. O povo me ama. Sai rica. Você chato. Aí vai ter prêmio e tudo, viu? Quem me segue e gosta da vida real como ela é. Entendeu? Quer ver coisa bonita, vai seguir a NaRikman. Não, NaRikman tem Instagram. Não é não, motorista? É, é verdade. Sim. NaRikman tem Instagram. NaRikman tem Instagram. Ela tem uma casa, meu amor. Não é o que... Ela tem uma casa que cabe o Instagram dentro. Pois aqui é bagaceira, viu, gente? Entendeu? Vocês tão aqui pra ver as coisas como ela é. Não tá me moldando não. Me coisando não. Baixaria, matar, roubar. Entendeu? Vocês tão aí elegendo. A gente faz isso. Fecho mesmo. Chegou, motorista do hotel. Fala nisso, Reinaldo. Com minha espira de milha pra isso. Olha, Reinaldo. Tá parecendo um monte de piolho no meu dente. Tira aqui e vai. Bota os dedos aqui. Oxe, bote. Oxe, bote. Oxe, bote.